A História dos Animais, Livro 2, de Aristóteles, Audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Diferenças morfológicas entre os animais As partes dos outros animais ora são comuns a todos, como se disse atrás, ora apenas a alguns gêneros. Existe entre elas semelhança ou diferença da maneira que acima várias vezes referimos. De facto, praticamente em todos os animais que pertencem a gêneros distintos, a maioria das partes é também especificamente diversa, uns têm apenas uma semelhança por analogia e são genericamente diversos, outros são genericamente semelhantes mas especificamente diversos. Há muitas partes que pertencem a certos animais e não a outros. Os quadrúpedes vivíparos, por exemplo, todos eles sem excepção, têm cabeça, pescoço e as partes que compõem a cabeça, mas cada uma destas partes difere quanto à forma. Assim, o leão tem, no pescoço, um osso único em vez de vértebras. Mas as partes internas, quando se abre este animal, são todas iguais às do cão. Os quadrúpedes vivíparos têm, em vez de braços, membros anteriores. Todos eles partilham esta característica, mas os fisipedes são os que têm estes membros mais parecidos com as mãos, de resto, servem-se deles como de mãos para os fins mais variados. Os membros do lado esquerdo têm os menos independentes do que o homem, excepção feita ao elefante. Este tem a zona dos dedos dos pés muito pouco diferenciada e as patas anteriores muito maiores. É um animal com cinco dedos, e nas patas posteriores apresenta tornozelos curtos. Mas tem um nariz de forma e dimensão tais que o pode usar como uma mão. De facto, leva a bebida e a comida à boca com a trumba, como também se serve dela para chegar objetos à cornaca. Com a trumba arranca árvores e, quando caminha através da água, ela serve-lhe para respirar. Na extremidade é curva, mas de resto não se dobra, por ser cartilaginosa. Por outro lado, o homem é o único dos animais ambidestro. Ao peito do homem corresponde, em todos os outros animais, uma parte análoga, mas não propriamente idêntica. De facto, o peito do homem é largo, nos outros animais, estreito. Como também nenhum outro animal a não ser o homem tem mamas na parte anterior. O elefante tem duas, que não estão propriamente no peito, mas perto dele. Movimento dos membros As flexões dos membros anteriores e posteriores são, nos animais, opostas entre si, como também as flexões do homem, a excepção é o elefante. Assim, nos quadrúpedes vivíparos os membros anteriores dobram para a frente e os posteriores para trás e, por isso, os arcos de curvatura são opostos entre si. O elefante não procede como alguns afirmam, senta-se e flexe as pernas, apenas não consegue, por causa do peso, dobrar os dois lados ao mesmo tempo, deita-se ora sobre o lado esquerdo, ora sobre o direito, e adormece nessa posição, mas flexe os membros posteriores como o homem. Os ovíparos, como o crocodilo, o lagarto e todos os outros animais do mesmo tipo, dobram os dois pares de membros, anteriores e posteriores, para a frente, com uma ligeira inclinação lateral. O mesmo se passa com os outros animais com várias patas, salvo que as patas situadas entre as dos extremos têm sempre um movimento misto, ou seja, têm uma flexão mais acentuada no sentido lateral. No homem, a flexão dos dois pares de membros faz-se da mesma maneira, mas em sentido oposto, quer dizer, os braços dobram para trás, apenas com uma ligeira inclinação para dentro, as pernas flexem para a frente. Nenhum animal flexe para trás, os membros anteriores e posteriores simultaneamente. Em todos, a flexão dos ombros faz-se ao contrário da dos cotovelos ou das patas anteriores, como, na parte posterior, a das ancas é contrária à dos joelhos. De modo que, como o homem infleque em sentido oposto ao dos outros animais, os que exibem as mesmas flexões fazem-nas em sentido contrário. As aves têm flexões idênticas às dos quadrúpedes. É que, embora sejam bípedes, dobram as patas para trás, em vez de braços ou de membros anteriores, têm asas, cuja flexão se faz para a frente. A foca é uma espécie de quadrúpede atrofiado. Logo a seguir, a homoplata tem umas patas anteriores, que se assemelham a mãos, como acontece também no urso. Estas têm cinco dedos, e cada dedo três articulações e uma garra de tamanho discreto. As patas posteriores têm também cinco dedos, com as articulações e as garras semelhantes às das patas anteriores, mas, pela forma, mais parecem caudas de peixe. Os movimentos dos quadrúpedes e dos animais com muitas patas fazem-se em diagonal e é também nessa posição que se mantém de pé. Em todos, o movimento começa pela direita. Mas o leão e os dois tipos de camelo, o da batreana e o da árabe, marcham de lado. Caminhar de lado significa que a pata direita não se adianta à esquerda, antes a segue. Outras particularidades dos animais, os pelos todas as partes que no homem são anteriores, nos quadrúpedes são inferiores, no ventre, sobre o dorso tem que no homem se encontra na parte posterior. De resto, a maioria tem cauda. Até mesmo a foca tem uma cauda pequena, semelhante à do viado. Quanto aos animais da espécie dos macacos, falaremos mais adiante. Os quadrúpedes vivíparos são todos, por assim dizer, cobertos de pelúnum como o homem, que tem pelos raros e curtos, excepção feita a cabeça, em contrapartida de entre os animais o que tem a cabeça mais peluda. Além disso, nos outros que tem pelos, é o dorso mais hirsuto, enquanto a parte inferior do corpo é glabra ou menos cabeluda. O homem é o contrário. Por outro lado, o homem tem pestanas nas duas pálpebras, e pelos nas machilas e no pubis. Em contrapartida, nenhum animal tem pelos nestes dois cítios, nem pestanas na pálpebra inferior. Alguns têm apenas uns pelos raros por baixo da pálpebra. Entre os quadrúpedes com pelos, uns têm o corpo completamente coberto deles, como o porco, o urso e o cão, outros têm o pescoço coberto de uma pelugem mais densa, que o cerca em toda a volta, são os animais que têm juba, caso do leão. Outros, por fim, têm tufos de pelo na parte superior do pescoço, desde a cabeça até o garrote, como os que têm crina, é o caso do cavalo, da mula e, de entre os animais bravios dotados de chifres, do bisonte. O animal chamado antilope tem também uma crina sobre o garrote, como um outro selvagem chamado girafa. Ambos têm uma ligeira crina da cabeça ao garrote. O antilope é um caso particular, tem uma barba ao nível da laringe. Esses dois animais apresentam chifres e as patas bifurcadas. O antilope fêmea, porém, não tem chifres. Em tamanho, este animal aproxima-se do veado. Os antilopes são originários da aracózia, como também os búfalos. Estes últimos diferem dos bois domésticos, do mesmo modo que os javales dos porcos. São negros, de estatura poçante, têm o focinho descaído e os cornos mais curvos para trás. Os chifres do antilope assemelham-se aos da gazela. Por seu lado, o elefante é, de entre os quadrupedes, o menos peludo. Os pelos da cauda, nos animais que a têm longa, serem mais espessos ou mais ralos está em relação com o resto do corpo. Este princípio não se aplica aos que têm uma cauda muito pequena. Os camelos têm uma particularidade que os distingue dos restantes quadrupedes, é a chamada bossa, situada sobre o dorso. Mas os da bactriana são diferentes dos da Arábia. Aqueles têm duas bossas, estes, apenas uma, mas, na parte ventral, os da Arábia têm uma outra bossa, parecida com a dorsal, sobre a qual, quando se ajoelham, apoiam todo o peso do corpo. De toda a maneira, o camelofêmea tem quatro mamas. Como a vaca, uma cauda como a do burro e os órgãos genitais na parte posterior. Tem, em cada pata, um só joelho e não várias articulações, como por vezes se diz. Trata-se apenas de uma ilusão de óptica, que resulta da posição contraída do abdômen. Tem também um hociclo semelhante ao do boy, mas frágil e pequeno em proporção com o tamanho do corpo. As patas são bifurcadas e não apresentam uma fila dupla de dentes. A pata bifurcada é assim constituída, na parte posterior tem uma fenda pequena que se estende até a segunda articulação dos dedos, à frente tem uma fenda profunda até a primeira articulação dos dedos, nos quatro. Entre as fendas fica uma membrana semelhante à que existe nos gansos. Por outro lado, a planta do pé é carnuda como a do urso. É por isso que se protege com curo a planta do pé dos camelos que vão para a guerra, quando lhes começa a doer. Disposição dos membros Todos os quadrúpedes têm patas formadas de ossos e de tendões, mas desprovidas de carne. De forma geral, o mesmo se passa com todos os animais que têm membros, menos com o homem. Esses animais também não têm nádegas. É nas aves que esta ausência é mais acentuada. No homem dá-se o contrário, pois nele as partes mais cárnudas, ou quase, são as nádegas, as coxas e as pernas. O que se chama barriga da perna é bem musculada. Entre os quadrúpedes sanguíneos e vivíparos, há os que têm um pé com várias fendas, como, no homem, as mãos e os pés, há realmente os que têm vários dedos, como o cão, o leão e o leopardo. Há os também com o pé bifurcado e cascos em vés de garras, como o carneiro, a cabra, o veado e o epopótamo. Outros não têm fendas, caso dos solípedes, como o cavalo e a mula. O gênero suíno é um exemplo intermédio, porque há também na ilíria, na pionha e noutros lugares porcos solípedes. Em todo o caso, os animais com fendas têm duas na parte posterior das patas, nos solípedes, a pata é inteira. Há animais que têm chifres e outros não. A maioria dos que têm chifres têm, de sua constituição natural, a pata bifurcada, como o boi, o veado e a cabra. Mas um animal solípede com um par de cornos nunca se viu. Há uns tantos, poucos, que têm só um chifre são solípedes, como o rinoceronte indiano. O órex só tem um chifre e as patas bifurcadas. O rinoceronte indiano é o único solípede a ter astrágalo. O porco, já o dissemos acima, pertence aos dois tipos, embora não tenha um astrágalo bem formado. Muitos dos animais com a pata bifurcada têm astrágalo. Mas um fisípede com astrágalo nunca se viu. O homem, por exemplo, também o não tem. Contudo, o lince tem algo parecido com o meio astrágalo, o leão, por sua vez, tem um osso que faz lembrar as representações de um labirinto. Todos os que têm astrágalo têm-o nas patas posteriores e disposto verticalmente na articulação, com a parte de cima voltada para fora, e a de baixo, para dentro. Os lados de cós, voltados um para o outro, no interior, e os lados que chamamos de que os situam-se no exterior, as partes salientes, para cima. E esta posição do astrágalo em todos os animais que o possuem. Há alguns animais que associam patas bifurcadas, crinei dois chifres curvados um para o outro, por exemplo, o bisonte, que vive na Peônia e na Média. Mas todos os que têm chifres são quadrúpedes, salvo os casos em que se diz, por simples metáfora ou modo de falar, que um animal tem cornos, é o que se passa com os egípcios a propósito das serpentes da região de Tebas, é a protuberância que estas apresentam que explica essa forma de dizer. Entre os animais que têm armações, o veado é o único que as tem compactas de ponta a ponta, os outros têm nas ocas até uma certa altura e só o extremo é compacto. Assim, a parte oca é uma produção da pele, a parte sólida que a envolve a provém do osso, como é o caso dos cornos do boi. O veado é o único animal que perde a armação todos os anos, a partir da segundo ano de vida, e ao qual eles voltam a nascer. Nos outros mantêm-se de forma permanente, salvo em caso de mutilação violenta. Disposição das mamas Há ainda a questão das mamas, cuja disposição é diferente de animal para animal e entre estes e o homem, o mesmo se passa com os órgãos do acasalamento. Há animais que têm as mamas à frente, no peito ou junto dele, e no que se refere ao número têm duas mamas, o homem e o elefante, por exemplo, como afirmamos atrás. De facto, o elefante possui duas mamas situadas na região das achilas. A fêmea possui duas mamas extremamente pequenas, que não estão nada em proporção com o corpo, de tal forma que, de lado, se não conseguem ver. Os machos também têm mamas, como as fêmeas, mas muito pequenas. O urso tem quatro. Outros têm duas mamas, situadas na região das coxas, e dois mamilos, como, por exemplo, a ovelha. Outros têm quatro mamilos, como a vaca. Outros não têm mamas nem no peito nem entre as coxas, mas no ventre, como o cão e o porco, e em grande número, se bem que nem todas do mesmo tamanho. Enquanto outros animais as têm em quantidade, a fêmea do leopardo tem, na barriga, quatro, e a leoa, também na barriga, duas. Quanto a fêmea do camelo, tem duas mamas e quatro mamilos, como a vaca. Entre os solipedes, os machos não têm mamas, excepta os que se parecem com a mãe, o que acontece com os cavalos. Disposição dos órgãos genitais Os órgãos genitais dos machos ora são externos, como no homem, no cavalo e em muitos outros, ora internos, como no golfinho. Entre os que os têm no exterior, uns têm-nos à frente, como os já referidos, entre esses, uns têm o pênis e os testículos bem destacados, como o homem, outros têm os testículos e o pênis na região do ventre, mais ou menos destacados. De facto, estes órgãos não se destacam da mesma maneira no javali e no cavalo. O elefante tem um pênis semelhante ao do cavalo, mas pequeno e desproporcionado com o tamanho do corpo, e os testículos que não são visíveis do exterior, ficam lá dentro, na zona dos rins, o que faz que, na cópula, a separação seja rápida. O elefante fêmea tem uma vulva no site onde ficam as mamas das ovelhas. Quando se excita, levanta e projeta para o exterior, de modo a facilitar o acesso ao macho. Em geral, a vulva tem uma grande capacidade de dilatação. Eis como se apresentam os órgãos da reprodução na maioria dos animais. Além disso, há os que urinam por trás, como o lince, o leão, o camelo e a lebre. Os machos diferem entre si neste aspecto, como já se disse, mas todas as fêmeas urinam por trás. Mesmo a fêmea do elefante, que tem os órgãos genitais debaixo das coxas, urina como as outras. Existe uma grande variedade de pênis. De facto, há animais que o têm cartilaginoso e carnudo, como o homem. Neste caso, a parte carnuda não se dilata, mas a cartilaginosa é extensível. O pênis pode ser também tendinoso, como o do camelo ou do veado, ou ósseo, como o da raposa, do lobo, da fuinha e da duninha. É um facto que a duninha tem um pênis ósseo. Diferenças no crescimento Para além disso, o homem adulto tem a parte superior do corpo mais pequena do que a inferior, enquanto nos restantes animais sanguíneos se dá o contrário. Consideramos parte superior a que vai da cabeça à zona por onde se faz a expulsão dos excrementos, inferior à restante, a partir desse ponto. Nos animais que têm patas, as posteriores constituem a parte inferior, para o estabelecimento desta proporção, nos que as não têm, é o apêndice caudal, a cauda ou outros órgãos equivalentes que a constituem. Portanto, os animais adultos são como acabamos de descrever, mas durante o crescimento verificam-se alterações. Assim, o homem, quando é jovem, tem a parte superior do corpo maior do que a inferior, mas com o crescimento a situação inverte-se, eis porque ele é o único que não faz o mesmo movimento de locomoção quando é novo e quando é adulto, na primeira infância a gatinha, outros animais, caso do cão, mantém durante o crescimento a proporção entre as duas partes. Há alguns que primeiro têm a parte superior menor e a inferior maior, mas com o crescimento passam a ter a superior maior, como os animais com cauda de crinas. Por que nesses animais não se produz qualquer crescimento posterior da parte que vai do casco à anca? Diferenças relativas aos dentes Há também, no que respeita aos dentes, muitas diferenças entre os animais e entre eles e o homem. De facto, têm dentes todos os quadrúpedes sanguíneos e vivíparos, mas a princípio, uns têm dentes nas duas machilas, outros não. Assim, os animais que têm cornos não têm dentes nas duas machilas, é que não têm dentes anteriores no machilar superior. Alguns não têm dentes nas duas machilas apesar de não terem cornos, caso do camelo. Há os que têm presas, como o javalis, e os que as não têm. Existem ainda animais com os dentes dispostos em serra, como o leão, o lepardo e o cão, outros têm dentes que não se ajustam uns com os outros, como o cavalo e o boy. Entende-se por animais com os dentes em serra os que os têm todos agudos e intercalados. Mas presas e cornos ao mesmo tempo não há nenhum animal que os tenha, nem nenhum dos que possui dentes em serra tem presas ou cornos. A maioria dos animais têm os dentes da frente agudos e os de trás chatos. A foca tem todos os dentes dispostos em serra, situação que é comum com os peixes, praticamente todos estes têm os dentes em serra. Nenhuma destas espécies tem duas fiadas de dentes. Mas há uma nesse caso, a acreditar em contésias. Este autor de facto defende que, na Índia, há um animal, chamado Marticora, que tem em cada machilar três fieiras de dentes. Informa ainda de que, em tamanho, corresponde a um leão, que em pelo empata se parece também com ele, mas que tem face e orelhas de homem, olhos azuis, a pele avermelhada, a cauda parecida com a do escorpião terrestre, com a guilhime eriçada de espinhos que lança como se fossem dardos, a voz assemelha-se a algo entre a flauta e a trombeta, em velocidade e não fica atrás do viado, é feroz e alimenta-se de carne humana. No que se refere aos dentes, o homem perde-os, como os perdem também outros animais, caso do cavalo, da mula e do burro. O ser humano perde os dentes da frente, mas nenhum animal se vê privado dos molares. O porco não perde um único dos seus dentes. Ponto. A propósito dos cães, as opiniões divergem. Há quem pense que eles não perdem nenhum dos seus dentes, outros acham que eles perdem somente os caninos. A observação mostra que os perdem tal como o homem, mas esse processo passa despercebido, porque os dentes não lhes caem antes de lhes nascerem outros semelhantes, no interior das gengivas. É muito provável que outro tanto se passe com os animais selvagens, embora se diga que só perdem os caninos. Entre os cães, podem se distinguir os novos dos velhos pelos dentes. Os animais jovens têm nos brancos e pontiagudos, os mais velhos escuros e rombos. Ponto. É diverso dos outros animais o que acontece com os cavalos. Nos outros, à medida que envelhecem, os dentes tornam-se escuros, no cavalo, mais brancos. Os dentes chamados caninos fazem a transição entre os agudos e os chatos e partilham da forma de ambos, são chatos na base e agudos na ponta. Os machos têm mais dentes do que as fêmeas, no homem, nos carneiros, nas cabras e nos porcos. Quanto aos outros animais, a necessária observação ainda não foi feita. Mas os que têm mais dentes vivem em geral mais tempo, enquanto os que têm menos dentes e mais intervalados têm normalmente uma vida mais curta. Ponto. Nos homens, os últimos dentes a nascer são os molares, que são chamados dentes do siso, nos homens e nas mulheres aparecem por volta dos 20 anos. Mas já se tem visto mulheres com 80 anos a quem os dentes do siso nascem no fim da vida, com enorme sofrimento para romperem, homens a com quem se passa o mesmo. Esta situação só acontece a quem, na juventude, os dentes do siso não nasceram. 5. O elefante tem quatro dentes de cada lado, de que se serve para triturar os alimentos, desfalos numa espécie de papa, e, para além destes, outros dois de grandes dimensões. O macho tem os grandes e voltados para cima, a fêmea, pequenos e na posição contrária a dos machos, voltados para baixo. O elefante tem dentes mal nasce, embora os grandes a princípio sejam imperceptíveis. Ponto. Este animal tem uma língua tão pequena e tão metida para dentro, que é difícil vê-la. Tamanho da boca 7. Há também diferenças entre os animais quanto ao tamanho da boca. Uns tem na rasgada até trás, caso do cão, do leão e de todos os que têm os dentes em serra, outros têm uma boca pequena, como o homem, outros ainda, de um tamanho intermédio, como o gênero dos porcos. O popótamo o hipopótamo do Egipto tem crinas como as do cavalo, patas bifurcadas como as do boi fozinho chato. Tem também estragá-lo como os animais de pata bifurcada, presas pouco visíveis, a cauda semelhante à do porco e voz de cavalo. De tamanho é parecido com o rinoceronte. Tem uma pele tão espessa que dela se podem fazer lanças. Os órgãos internos que possui são como os do cavalo e os do burro. Os macacos. Há alguns animais que, pela própria natureza, se situam entre o homem e os quadrúpedes. É o caso dos macacos, dos colobos e dos mandris. O colobo é um macaco que tem cauda longa. Os mandris têm forma idêntica à dos macacos, mas são maiores, mais fortes e com um focinho parecido com o do cão. Tem também comportamentos mais selvagens, dentes mais próximos dos do cão e mais fortes. Os macacos, porque são quadrúpedes, têm o dorso coberto de pelos e, por serem antropóides, a parte dianteira eu também, de facto. Sob esse ponto de vista, o homem e os quadrúpedes são opostos, como atrás ficou dito. No entanto, os macacos têm pelos espessos e são bastante peludos dos dois lados. A face apresenta muitas semelhanças com o homem, as narinas e as orelhas são praticamente iguais, os dentes são como os dos humanos, quer os da frente e quer os molares. Enquanto os outros quadrúpedes não têm pestanas numa das duas pálpebras, o macaco tem nas duas, mas muito finas, sobretudo na pálpebra inferior e minúsculas. Os outros quadrúpedes não as têm nesta pálpebra. No peito, o macaco tem duas mamas pequenas com o respectivo mamilo. Tem também braços como o homem, simplesmente cobertos de pelo. Dobros, como também as pernas, da mesma forma que os humanos, com os ângulos de cada par de membros voltados uns para os outros. Além disso, tem mãos, dedos, unhas, idênticos aos do homem, embora todos eles com um aspecto mais bestializado. Os pés teinos muito peculiares, são uma espécie de mãos de grandes dimensões, com dedos semelhantes aos das mãos, sendo o do meio mais longo. A planta do pé parece-se com uma mão, exceto que é mais alongada, prolonga-se até a extremidade e assemelha-se à palma de uma mão. O pé remata numa parte mais dura, com uma semelhança vaga e confusa com o calcanhar. O macaco serve-se dos pés para duas finalidades, como mãos e como pés, e dobra-os como se fossem mãos. Tem o braço e a coxa curtos se comparados com o antebraço e com a perna. Não tem um umbigo e saliente, mas um ponto duro na região umbilical. A parte alta do corpo é muito maior do que a inferior, como acontece com os quadrupédios, numa proporção à volta de 5 para 3. por causa deste pormenor, e também por ter pés semelhantes às mãos, constituindo uma espécie de combinação mão-pé, de pé para a extremidade do calcanhar, de mão nas partes restantes, pois mesmo os dedos têm o que se chama palma, passa a maior parte do tempo a quatro patas, mais do que em posição erecta. Nem tem nádegas, como quadrúpede que é, nem cauda, por ser também bípede, salvo uma bem curta, que não passa de um simples vestígio. A fêmea tem os órgãos genitais semelhantes aos da mulher, mas os do macho parecem-se mais com os do cão do que com os do homem. Ponto. Os colobos, como dissemos atrás, têm cauda longa. Mas os órgãos internos são, quando se faz a dissecção, idênticos aos do homem em todos os animais deste tipo. E esta é a configuração das partes dos animais vivíparos. Os crocodilos. Os quadrúpedes sanguíneos e ovíparos, nenhum animal terrestre sanguíneo é ovíparo que não seja quadrúpede ou apude, tem cabeça, pescoço, dorso, partes dorsais e abdominais do corpo, e ainda patas anteriores e posteriores, uma parte que corresponde ao peito, como os quadrúpedes vivíparos, tem também cauda, que na maior parte deles é longa e nums tantos menor. Todos estes animais têm dedos múltiplos e são fissípedes. Para além disso, têm órgãos dos sentidos e língua, todos eles, excepção feita do crocodilo do Egipto. Este aproxima-se mais de alguns peixes. Porque geralmente os peixes têm uma língua espinhosa e não solta, alguns têm a totalmente liça e o site onde ela está não é diferenciável, a menos que se lhes abra muito a boca. Não têm orelhas, mas apenas um canal auditivo. São desprovidos de mamas, de pênis, os testículos não os têm externos, mas internos, nem possuem pelos. São todos cobertos de escamas, como também todos têm os dentes em serra. Os crocodilos de rio têm olhos de porco, dentes grandes e salientes, garras poçantes e uma pele impenetrável graças às placas que a cobrem. Vêm mal dentro de água, mas fora dela têm uma visão muito penetrante. Passam a maior parte do dia em terra e a noite dentro de água. Porque essa aorela é mais quente do que o ar. O camaleão. O camaleão, no seu aspecto geral, tem forma de lagarto, mas as costelas têm-nas voltadas para baixo, confluindo no hipogastro, a semelhança do que se passa nos peixes, como também se lhes assemelha pela saliência da espinha. O focinho parece-se com o do babuíno. Tem uma cauda muito longa, adelgaçada na ponta, e que em boa parte se enrola como uma fita. Ergue-se muito mais em relação à superfície do solo do que um lagarto, mas a flexão que faz das pernas é semelhante a deste. Cada um dos pés divide-se em duas partes, que têm, em relação uma a outra, a mesma disposição que existe entre o nosso polegar e o resto da mão. O extremo de cada uma destas partes divide-se em vários dedos, nas patas da frente, a parte voltada para o animal tem três dedos e a voltada para o exterior, dois, nas de trás, a parte voltada para o animal tem dois dedos e a virada para fora, três. Nos dedos têm garras parecidas com as das aves de rapina. Tem todo o corpo rugoso, como o do crocodilo. Os olhos estão situados numa cavidade, são muito grandes, redondos e cobertos por uma pele idêntica à do resto do corpo. No centro dos olhos abre-se um pequeno espaço para a visão, por onde o animal vê. Este espaço nunca é coberto pela pele. O camaleão vira os olhos num movimento circular e pode voltá-los em todas as direcções, de forma a ver tudo em redor. A mudança de cor nele opera-se quando se enche de ar. Tem um tom escuro, próximo do do crocodilo, e amarelado como o do lagarto, salpicado de manchas negras como o leopardo. A mudança de cor opera-se em todo o corpo. Mesmo os olhos mudam de cor ao mesmo tempo que o resto do corpo, como também a cauda. Faz movimentos particularmente lentos, como a tartaruga. Na altura de morrer passa amarelo e, depois de morto, mantém esse tom. O esófago e a traqueia têm, no camaleão, a mesma posição que no lagarto. Não tem carne em parte alguma do corpo a não ser na cabeça e nas faces, que são levemente carnudas, e na extremidade a que se liga a cauda. Só tem sangue em torno do coração, nos olhos, na zona acima do coração, e em toda uma rede de pequenos vasos sanguíneos que partem de lá. Mas mesmo nesses locais, a quantidade de sangue existente é muito fraca. No camaleão, o cérebro fica um pouco acima dos olhos, mas ligado a eles. Se se levantar a pele que rodeia exteriormente os olhos, vê-se brilhar através deles uma espécie de círculo, que tem a configuração de uma anilha estreita de bronze. Praticamente em toda a superfície do corpo estendem-se membranas múltiplas e resistentes, mais numerosas e mais sólidas do que acontece nos outros animais. Depois de seccionado de ponta a ponta, continua a respirar por muito tempo, enquanto um movimento ligeiro se processa em volta do coração, há uma contracção que se faz sobretudo na zona do dorso, mas também nas outras partes do corpo. Não tem em parte algum embaço perceptível. Vive em buracos como os lagartos. As aves Também as aves possuem algumas partes que se assemelham às dos animais de que já falamos. Assim, todas têm cabeça, pescoço, dorso, região abdominal e uma parte correspondente ao peito. Tendo as pernas como o homem, são, nesse aspecto, dos animais que mais se lhe assemelham. Somente flechionam-nas para trás como os quadrúpedes, o que já acima referimos. Não tem luz nem patas anteriores, mas sim asas que as identificam por contraste com os outros animais. Tem anca semelhante a uma coxa, longa e ligada até o meio do ventre, de modo que, depois de separada, mais parece uma coxa, enquanto a coxa propriamente dita, que se encontra entre a anca e a perna, constitui uma outra parte. São as aves de garras curvas as que têm umas coxas mais desenvolvidas, e o peito mais forte do que as outras. Todas as aves têm muitas garras, como também todas elas têm, de uma certa forma, muitos dedos. De facto, na maior parte delas os dedos são separados, e as que nadam, que são palmípedes, mesmo assim apresentam dedos articulados e separados. Todas as boas voadoras possuem quatro dedos. Na maioria tem três virados para a frente e um para trás, como uma espécie de calcanhar. Poucas são as que têm dois dedos voltados para a frente e dois para trás, como é o caso do chamado pica-pau. Esta é uma ave pouco maior do que o tentilhão, com penas matizadas, e são seus traços particulares à disposição dos dedos e à língua, que se parece com a da serpente. De facto, pode projetá-la numa extensão de quatro dedos, e voltar a dobrá-la sobre si própria. É capaz de virar o pescoço para trás e mover o resto do corpo, como as cobras. Tem garras grandes, mas de estruturas semelhantes às da gralha. Solta gritos estedentes. As aves têm boca, mas de um tipo particular. Não possuem lábios nem dentes, mas bico. São desprovidas de orelhas e de narinas, mas têm canais para as sensações correspondentes, os das narinas, no bico, os da audição, na cabeça. Todas têm olhos, dois, como em todos os outros animais, sem pestanas. As aves de grande porte fecham os olhos com a pálpebra inferior, todas pestanejam por meio de uma pele que parte do canto do olho, mas as aves do gênero das corujas fazem-no também com a pálpebra superior. O mesmo se passa com os animais de placas córneas, caso dos lagartos e animais afins. Todos fecham os olhos por meio da pálpebra inferior, sem contudo fazer com as aves. Para além disso, as aves são desprovidas de placas córneas e de pelos, mas têm penas, todas elas munidas de um tubo. Também não possuem cauda, mas um uropígio, que é curto nas aves de patas longas e palmípedes, mas comprido nas que têm características opostas. Estas últimas voam com as patas encolhidas sob o ventre, as que têm um uropígio pequeno, de patas estendidas. Todas têm língua, que nem sempre é idêntica, umas vezes é longa, outras, curta. De entre os vários animais, só algumas aves, a seguir ao homem, são capazes de emitir sons articulados. Estão neste caso sobretudo as aves que têm uma língua larga. Quanto a epiglote sobre a traqueia não se encontra nas espécies ovíparas, estas limitam-se a fechar e abrir o canal, de forma que nenhuma substância sólida penetra até o pulmão. Algumas espécies de aves têm também esporões, mas nenhuma possui, ao mesmo tempo, garras curvas e esporões. Os grupos de garras curvas são bons voadores, os que têm esporão pertencem ao tipo das aves pesadas. Há ainda algumas aves com crista, nos tantos casos trata-se de plumas eriçadas, mas o galo é um caso particular, a crista que apresenta não é de carne, mas de uma natureza semelhante. Os peixes. Dos animais aquáticos, o gênero dos peixes constitui um grupo à parte dos restantes e compreende muitas formas. Tem cabeça e parte dorsal e ventral, é nesta última que se encontra o ventre e as visceras. Na parte posterior tem uma cauda que vem no prolongamento do corpo e não é divisível. Nem todos os peixes a têm semelhante. Nenhum peixe tem pescoço, nem membros, nem nada que se pareça com testículos, nem no interior nem no exterior, nem mamas. De resto, não existe qualquer tipo de animal não vivíparo que as tenha, e mesmo entre os vivíparos, nem todos as possuem, só aqueles que são desde o início interiormente vivíparos sem antes terem sido ovíparos. De facto, o golfinho é vivíparo, e por isso tem duas mamas, não situadas em cima, mas perto dos órgãos genitais. Mas não possuem mamas salientes, como as dos quadropédios, antes uma espécie de dois orifícios, um de cada lado, de onde corre o leite. Os filhotes vão mamando a nadar junto da mãe. Este processo foi comprovado por quem já o observou. Os peixes, como acabamos de dizer, não têm mamas, nem um canal genital visível do exterior. Mas têm como característica própria, por um lado, as gueuras, pelas quais espelem água que a absorvem pela boca, por outro, as barbatanas, na maior parte dos casos quatro, mas duas nos animais alongados, como as enguias, e ambas situadas junto das branquias. São igualmente duas nas tainhas, por exemplo, as que vivem no lago de Cifas, como também o chamado suspensório. Alguns animais alongados não têm barbatanas, como a moreia, nem gueuras destacadas como nos outros peixes. Dos que têm branquias, uns possuem um opérculo a recobri-las, mas todos os celócios as têm descobertas. Todos os que apresentam opérculos têm gueuras laterais, enquanto, entre os celáceos, os peixes achatados as têm por baixo, no ventre, caso da tremelga e da raia, os outros, os longos, têm um agilado, como todos os squalos. O tamboril tem nas laterais, e cobertas não por um opérculo espinhoso, como nos peixes que não são celáceos, mas por uma espécie de pele. Entre os peixes que têm gueuras, há ainda as que são simples e duplas. A última na direcção do corpo é sempre simples. Por outro lado, há peixes com poucas branquias, e outros com um grande número. Mas em todos este número é igual dos dois lados. O peixe que tem menos gueuras possui e não mais do que uma de cada lado, mas dupla, como é o caso do Pimpin. Outros têm duas de cada lado, uma simples e uma dupla, o congro e o papagaio, por exemplo. Outros têm quatro gueuras simples de cada lado, como o esturjão, a sinagres, a moreia e a anguia. Outros possuem também quatro, mas dispostas em duas filas com excepção da última, como o bodião, a perca, o silouro e a carpa. Os esqualos todos eles têm também gueuras duplas, cinco de cada lado. O espadate tem oito duplas. É este o número de branquias nos peixes. Mais ainda, os peixes diferem das restantes espécies por uma outra característica para além das gueuras. É que nem tem pelos como os vivíparos terrestres, nem placas córneas como alguns quadrúpedes ou víparos, nem penas como o gênero das aves. Na sua maior parte tem escamas, uns tantos, que são poucos, tem a pele rugosa, e um certo número, de resto mínimo, tem a pele liça. Quanto aos celáceos, uns são rugosos, outros lisos, o congro, a anguia, o atum, contam-se no número dos lisos. Todos os peixes têm dentes em serra, excepção feita do papagaio. Todos os têm também agudos e dispostos em várias filas, alguns até os apresentam mesmo na língua. A língua, tem na dura espinhosa e tão presa que pode por vezes parecer até que a não tem. Em alguns a boca é muito rasgada, como em certos quadrúpedes vivíparos, noutros, afilada. Dos órgãos dos sentidos, para além dos olhos, não tem nenhum que seja visível, nem o órgão em si nem os respectivos canais, no que se refere à audição e ao olfacto. Mas todos têm olhos sem pálpebras, e esses olhos não são duros. Todas as espécies de peixes são sanguíneas, sendo umas ovíparas e outras vivíparas. Todos os que têm escamas são ovíparos, mas todos os celáceos são vivíparos, salvo o tamboril. Há serpentes terrestres e aquáticas. Resta ainda, de entre os animais sanguíneos, o gênero das serpentes, que se encontram nos dois habitats. De facto, a maior parte das serpentes é terrestre, mas há um pequeno número de cobras aquáticas que vivem nas águas dos rios. Há também serpentes marinhas, que se assemelham pela forma às terrestres, apenas na cabeça se parecem mais com o congro. Há muitas variedades de serpentes marinhas, de diversas cores. Não se encontram em águas profundas. As serpentes são apodes, como o gênero dos peixes. Há também escolopendras marinhas, semelhantes quanto à forma às terrestres, mas ligeiramente mais pequenas de tamanho. Encontram-se sobretudo em lugares rochosos. Têm um tom mais avermelhado, têm mais patas e mais finas do que as terrestres. Também nunca se encontram, como acontece com as serpentes, em águas profundas. Entre os peixes dos rochedos, há um pequenino, a que chamamos sugador, que se usa em processos judiciais ou como filtro de amor. Não é comestível. Há quem diga que tem patas, mas não tem. Pode parecer que sim porque possui barbatanas parecidas com patas. Estas são, portanto, as partes exteriores dos animais sanguíneos, quanto ao número e à natureza, como também as diferenças existentes entre elas. Órgãos internos dos animais sanguíneos. Teremos agora de abordar a disposição dos órgãos internos, antes de mais, nos animais sanguíneos. Aliás, é neste aspecto que os gêneros principais se distinguem dos restantes, porque uns são sanguíneos e outros não sanguíneos. O primeiro grupo compreende os quadrúpedes ovíparos e os vivíparos, as aves, os peixes, os cetáceos, e todos os outros grupos se nome por não constituírem propriamente um gênero, mas simplesmente casos isolados, como o homem. Assim, todos os quadrúpedes vivíparos têm esófago e traqueia, situados do mesmo modo que no homem. Outro tanto se passa com os quadrúpedes ovíparos e com as aves. Todavia, neste último caso os órgãos em causa apresentam diferenças de forma. Em geral, os animais que absorvem ar, ou seja, que inspiram e expiram, todos têm pulmão, traqueia e esófago, e a posição da traqueia e do esófago é idêntica mesmo se os órgãos em si não forem semelhantes, quanto ao pulmão, não há semelhança nem de natureza nem de posição. Todos os animais que têm sangue possuem também coração e diafragma, a que se chama nervo frênico. Contudo, nos animais de pequeno porte, este último órgão, pela sua estreiteza e pequenez, não é igualmente visível. No que respeita ao coração, há uma particularidade própria do boy, de facto, há uma raça de bois, não são todos, que têm osso no coração, está no mesmo caso o coração do cavalo. Nem todos os animais sanguíneos têm pulmão, por exemplo, o peixe não tem, como não tem em geral todos os animais congueuras. Mas todos os sanguíneos têm figado e, na sua maioria, também têm baço. A maior parte dos animais, não os que são vivíparos, mas ovíparos, têm o baço tão pequeno que quase passa despercebido a observação. Está neste caso a maioria das aves, como o pombo, o melhafre, o falcão e a coruja. Quanto ao maçarico, não tem mesmo baço. Com os quadrúpedes ou víparos passa-se outro tanto, tem também um baço muito pequeno, caso da tartaruga, do cagado, do sapo, do lagarto, do crocodilo e da rã. A vesícula biliar uns tantos animais têm no figado uma vesícula biliar, outros, não, dos quadrúpedes vivíparos, não a tem o veado, nem o gamo, nem tampouco o cavalo, a mula, o burro, a foca e certos tipos de porco. Os veados a que chamamos a cainas parecem produzir bilhos na cauda. No entanto, aquilo a que damos esta designação assemelha-se a bilhos pela cor, mas não tem a mesma consistência líquida, mas se parece com a substância segregada pelo baço. Todavia, os veados possuem, todos eles, na cabeça larvas vivas. Estas infestam uma cavidade situada debaixo da língua, em torno da vértebra que se liga à cabeça. Em tamanho, não ficam atrás das larvas de maior dimensão que se encontram na podridão. Formam-se em grupos compactos e, em número, rondam no máximo cerca de 20. Logo, como ríamos dizendo, os veados não têm vesícula biliar. Mas têm uns intestinos tão amargos que até os cães se recusam a comê-los, a menos que o veado esteja muito gordo. Também o elefante tem um figado desprovido de vesícula biliar. Mas quando se faz a sua dissecção, da zona onde se forma bilis nos animais que a possuem, derrama-se, em maior ou menor quantidade, um fluido que se lhe assemelha. De entre os animais que a absorvem a água do mar e que têm pulmão, o golfinho não tem vesícula biliar. As aves e os peixes todos a têm, como também os quadrúpedes ou víparos, em maior ou menor quantidade. Há peixes que a têm sobre o fígado, como os esqualos, o siluro, o anjo do mar, a raia pontuada, a tremelgaí, entre os peixes longos, a enguia, o peixe-agulha e o tubarão-martelo. O cabeçudo tem-na também aderente ao fígado, e é, em proporção ao seu tamanho, a mais volumosa que se encontra entre os peixes. Outros têm-na aderente aos intestinos e ligada ao fígado por uns chicanais muito delgados. Em particular, o bonito tem a vesícula biliar estendida ao longo dos intestinos e de igual comprimento, ou até muitas vezes com o dobro do tamanho. Outros têm-na junto aos intestinos, a uma distância maior ou menor, é o caso do tamboril, do estúrgão, da sinagris, da moreia e do espadarte. Muitas vezes até o mesmo gênero de animais apresentam-na ou outra das duas disposições desta vesícula, caso dos côngros, que ora têm ligada ao fígado, ora separada e mais abaixo. O mesmo se passa com as aves. Algumas têm a vesícula biliar anexa ao estômago, outras aos intestinos, como o pombo, o corvo, a codorniz, a andorinha e o pardal. Umas tantas têm-na ao mesmo tempo junto do fígado e do estômago, como o maçarico, outras junto do fígado e dos intestinos, como o falcão e o melháfre. Os rins e a bexiga. Todos os quadrúpedes vivíparos têm rins e bexiga. Entre os ovíparos não-quadrúpedes, nenhum os possui, caso das aves ou dos peixes. E dos quadrúpedes a excepção é a tartaruga, que os apresenta de um tamanho proporcional às outras partes. Este mesmo animal tem rins idênticos aos do boi. O rinho do boi é como que um órgão único formado de muitos de pequenas dimensões. O bisonte tem também todos os seus órgãos internos semelhantes aos do boi. O coração e o figado. Quanto à posição, em todos os animais que possuam estes órgãos ela é a mesma. O coração fica ao centro, excepto no homem. Este tem o mais à esquerda, como já atrás dissemos. O coração tem sempre a ponta voltada para a frente. Os peixes poderiam parecer excepção, porque neles essa ponta não está voltada para a região peitoral, mas para a cabeça e para a boca. Neles, a parte alta do coração está ligada ao ponto em que se juntam as guéuras direita e esquerda. Há também outros canais que vão do coração a cada uma das guéuras, maiores nos peixes de maiores dimensões e mais reduzidos nos de menor tamanho. O que sai da parte alta do coração nos animais maiores é um tubo espesso e branco. Poucos são os peixes que têm esófago, o congro e a enguia por exemplo, que é, mesmo nesses, de tamanho muito reduzido. Entre os animais que têm fígado, uns têm o constituído de um único lobo e situado do lado direito, outros têm o dividido desde a base, com a parte maior à direita. Em certos animais, de facto, cada uma das partes está separada da outra, sem mesmo se unirem na base. Entre os peixes, este é o caso dos esqualos, há também uma raça de lebres, na região em volta do lago Boobi, na chamada Sissine, e noutros locais. que poderiam dar a ideia de ter dois fígados devido à distância que separa os canais de conexão, como acontece também com o pulmão das aves. O baço e o esófago o baço fica, em todos os animais, por natureza, do lado esquerdo, e os rins dispõem-se, em todos os seres que os têm, da mesma maneira. Mas já se tem visto quadrúpedes que, depois de seccionados, têm o baço à direita e o fígado à esquerda. Casos destes, porém, podem considerar-se aberrações. A traqueia, em todos os animais, conduz ao pulmão, de que modo, é assunto a tratar mais adiante, enquanto o esófago leve ao estômago através do diafragma, nos animais que o possuem. Os peixes, como se disse acima, na sua maioria não o têm, pois neles o estômago está diretamente ligado à boca. É por isso que, frequentemente, nos peixes grandes quando em perseguição dos pequenos o estômago assoma a boca. O estômago Todos os animais a que nos referimos têm estômago, sempre na mesma posição, situado logo abaixo do diafragma, seguido dos intestinos, que terminam no ponto de saída dos excrementos, que se chama ânus. Há diversos tipos de estômago. Em primeiro lugar, entre os quadrúpedes vivíparos, os animais com cornos e que não têm duas fiadas de dentes têm quatro cavidades deste tipo. deles diz-se que rome não. De facto, nestes animais o esófago parte da boca, segue um percurso descendente junto ao pulmão, e do diafragma passa a pança. Esta é, no seu interior, rugosa e repartida. Ligado a esta, perto do ponto onde abre o esófago, encontra-se aquilo que, em função do aspecto, se chama barrete. Este é, por fora, semelhante ao estômago, por dentro, há uma rede. Mas em tamanho, o barrete é muito menor do que a pança. Vem depois o folhoso, enrugado por dentro e com saliências, equivalente em tamanho ao barrete. Segue-se a chamada coaleira, de dimensões maiores do que o folhoso e de forma alongada. Dentro tem inúmeras saliências, grandes e lisas. A partir daí começa o intestino. É assim, portanto, o estômago dos animais com cornos e que não têm duas fieiras de dentes. Há diferenças entre eles quanto à forma e tamanho destes órgãos e também porque o esófago lhes penetra no estômago ou centro ou lateralmente. Em contrapartida, os animais com dupla fiada de dente só têm um estômago, caso do homem, do porco, do cão, do urso, do leão e do lobo. Quanto ao chacal, todos os órgãos internos são idênticos aos do lobo. Logo, todos eles têm apenas um estômago, seguido do intestino. Mas uns têm um estômago maior, como o porco e o urso, o do porco com umas tantas saliências lisas, outros muito mais pequeno, não muito maior do que os intestinos, por exemplo o cão, o leão e o homem. Nos restantes, as formas variam de acordo com os tipos de estômago já mencionados. Assim, uns têm o igual ao do porco, outros, ao do cão, independentemente de os animais serem maiores ou mais pequenos. As diferenças registradas nestes animais têm uma ver com o tamanho, a forma, a espessura ou a finura do estômago, e com o site em que ele comunica com o esófago. Os intestinos A natureza dos intestinos é também diferente em cada um dos grupos de animais de que falamos, os que não têm duas fiadas de dentes e os que as têm, variem em tamanho, espessura e rugosidades. Os dos animais que não têm uma fiada dupla de dentes são sempre maiores. É que os próprios animais são todos e eles também maiores. Os de pequeno porte são poucos e não é o único animal realmente pequeno que tenha cornos. Alguns têm apêndices intestinais e nenhum animal tem intestino direito se não tiver uma dupla fiada de dentes. O elefante tem um intestino com constrições, de modo que pode dar a ideia de ter quatro estomagos. É nele que se encontra o alimento, sem que haja qualquer receptáculo à parte. As visceras são semelhantes as do porco, com a particularidade de ter um fígado quatro vezes maior que o do boy, como também as outras visceras. Mas o baço é proporcionalmente menor do que se podia esperar. A disposição é a mesma, no que se refere ao estomago e aos intestinos, para os quadrupedes ou víparos, como o cagado e a tartaruga, o lagarto, os dois tipos de crocodilo e, em geral, para todos os animais deste gênero. Todos têm, de facto, um estômago simples e único, ora parecido com o do porco, ora com o do cão. As visceras das serpentes ou o gênero das serpentes é semelhante e tem, por assim dizer, todos os órgãos parecidos com uma classe dos oviparos terrestres, a dos lagartos, basta imaginá-los alongados e tirar-lhes as patas. Ou seja, as serpentes são cobertas de escamas, com as partes dorsais e abdominais idênticas às dos lagartos. A única diferença está em que não tem testículos, mas antes, a semelhança dos peixes, dois canais que se juntam num só e um útero longo e bifurcado. Os restantes órgãos internos são semelhantes aos dos lagartos, salvaguardado o princípio de que todas as suas vísceras, devido à estreiteza e ao comprimento do animal, são estreitas e longas, a ponto de se poderem confundir graças à semelhança de forma que apresentam. A traqueia, por exemplo, tem uma muito longa e o esófago mais ainda. O começo da traqueia é de tal modo próximo da boca que dá a ideia de que a língua lhe fica por baixo. Por seu lado, a traqueia parece projetar-se sobre a língua, porque esta se contrai e não permanece no seu lugar como nos outros animais. A língua das serpentes é fina, longa e escura, e pode estender-se bastante para fora da boca. O que caracteriza, relativamente a língua das outras espécies, a das serpentes e a dos lagartos é ter a extremidade bifurcada, sobretudo no caso das serpentes. Nestas a ponta da língua é fina como um cabelo. Também a foca tem a língua bifurcada. Quanto ao estômago, a serpente tem no semelhante a um intestino, mas mais largo, e do tipo do ducão. Segue-se o intestino propriamente dito, que é longo, deigado e único até o extremo. Sobre a farise fica o coração, pequeno e em forma de rim. Daí que por vezes mais parece essa não ter a ponta voltada para o peito. Continuando, o pulmão é simples, dividido por um canal fibroso, muito alongado e totalmente separado do coração. O fígado é longo e simples, o baço pequeno e arredondado, como o dos lagartos. Tem uma vesícula biliar igual a dos peixes, nas espécies aquáticas esta situa-se junto ao fígado, nas restantes, perto dos intestinos na maior parte dos casos. Todas têm os dentes em serra. Quanto às costelas são em número igual ao dos dias do mês, ou seja, trinta. Há quem diga que se passa com as serpentes um fenômeno semelhante ao que acontece com os filhotes das andorinhas, se se lhes furar os olhos, que voltam a nascer. E o mesmo se passa com as caudas dos lagartos e das serpentes, se se cortarem, voltam a crescer. As vísceras dos peixes os intestinos e o estômago têm configuração idêntica nos peixes. Todos têm um estômago único e simples, mas variável quanto à forma. Assim, um esteino completamente igual ao intestino, como o chamado papagaio, que parece ser também o único peixe ruminante. Quanto ao intestino, é longo e simples e a prega que forma não tem o dobro do seu comprimento. É uma característica particular dos peixes, como também da maioria das aves, terem apêndices intestinais. Mas as aves têm-nos em baixo e em pequeno número, e os peixes em cima junto ao estômago. Alguns possuem-nos em quantidade, caso do góbio, do cação, da perca, do rascaço, do pregado, da cabra e do sargo. A tainha tem muitos apêndices de um lado do estômago e um apenas do outro. Alguns têm-nos, mas em pequeno número, o serreno e a sereia, por exemplo. A dourada também tem poucos. Aliás, até os peixes de uma mesma espécie apresentam diferenças, como é o caso da dourada, que pode ter mais ou menos. Há também os que não têm nenhum, caso da maioria dos seláceos. Os outros, ora ou têm poucos, ora uma quantidade apreciável. Mas todos os peixes têm os seus apêndices junto ao estômago. Às aves as aves apresentam diferenças, quer entre elas, quer em relação às outras espécies, no que respeita aos órgãos internos. De facto, umas têm, antes do estômago, um papo, o galo, por exemplo, o pombo torcás, o pombo comum e a perdiz. O papo é uma pele que forma uma grande bolsa, na qual a comida entra em primeiro lugar, mas não é digerida. No ponto em que o papo se liga ao esófago estreito e depois vai alargando, e, no ponto em que conflui com o estômago, adelgaça-se. Na maior parte das aves o estômago é carnudo e resistente, com uma pele dura por dentro, que se separa da parte carnuda. Outras não têm papo, mas nesse caso apresentam um esófago grande e largo, em toda a sua extensão ou na parte próxima do estômago. Estão neste caso o corvo e as gralhas. A codorniz, por seu lado, tem um esófago largo embaixo, enquanto o maçarico e a coruja têm uma parte inferior ligeiramente mais larga. Pelo contrário, o pato, o ganso, a gaivota, o mergulho e a abetarda têm um esófago amplo e largo em toda a sua extensão, e o mesmo se passa com muitas outras aves. Algumas possuem um pedaço de estômago parecido com um papo, como o peneireiro. Há aquelas que não têm nem esófago nem um papo amplo, mas em contrapartida apresentam um estômago alongado. É o caso das aves de pequeno porte, como a andorinha e o perdal. Poucas são as que não têm nem papo nem esófago largos, mas antes um esófago muito extenso, caso das aves de longo pescoço como o caimão, por exemplo. Quase todas estas aves espelem excrementos mais úmidos do que os das outras. A codoniz ocupa um lugar a parte no que se refere a estes órgãos, têm papo e, antes do estômago, um esófago largo e espaçoso. Em proporção com o seu tamanho, o papo distância-se bastante da parte do esófago que precede o estômago. A maioria das aves têm um intestino fino e simples depois de desdobrado. Os apêndices intestinais das aves são, como atrás referimos, poucos e não se situam na parte superior como os dos peixes, mas embaixo na extremidade do intestino. Nem todas os têm, mas a maior parte sim, caso do galo, da perdiz, do pato, do corujão, da cegonha, do bufo real, do ganso, do cisne, da abetarda e da coruja. Algumas aves de pequeno porte também os têm, mas minúsculos, o perdal, por exemplo. do ciclo.